Os eurodeputados pedem aos governos da União Europeia que adotem uma versão robusta da nova lei para reforçar a transparência e a independência da imprensa, proposta pela Comissão Europeia. A sua posição sobre o regulamento de liberdade dos meios de comunicação social foi adotada terça-feira por 448 votos a favor, 102 votos contra e 75 abstenções. A nova legislação quer travar a manipulação da imprensa por interesses políticos ou económicos e proteger a liberdade dos jornalistas, incluindo contra programas informáticos de espionagem. Os retrocessos na liberdade de imprensa em países com governos cada vez mais autocráticos, tais como o da Polónia e o da Hungria, têm preocupado jornalistas e organizações não-governamentais há muitos anos. Uma eurodeputada húngara eleita por um partido de oposição espera que esta legislação ainda possa corrigir alguns dos danos. Eu acredito que o Meio Meio Freedem Act é um muito longo e muito importante, mas um pedido de legislação. E é muito necessário ter medidas como a proposta de concentração de liderança de mídia ou de limitações de financiamento da mídia. Se esses processos fossem colocados há um ano, então não teria acontecido que em um grupo de membro como a Hungria, as mídias podem funcionar com 90% apenas de financiamento da União Europeia. O regulamento prevê a criação de um novo Comitê Europeu dos Serviços de Comunicação Social. E os eurodeputados insistem que deve ser independente da Comissão Europeia e ter um grupo de peritos da sociedade civil a aconselhá-lo. Começam agora as negociações entre o Parlamento Europeu e os governos da União para definir a versão final da legislação. A Criatória Europeu e os governos da União Europeu e os governos da União Europeu e os governos da União Europeu.